Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, aproveitando aqui, estou na loja Festipel, gente. A loja Festipel está de endereço novo aqui na Matheu Bay, tá? 2348 e a dica de hoje no quadro, combinando cores, nós vamos usar de base azul turquesa ou azul cobalto, tá? Vocês vão optar. O que vocês quiserem, ou azul cobalto ou azul turquesa. Para esses dois tons, vocês podem e devem usar para sombra azul petróleo, fica muito bonito, ou azul marinho, tá? Azul petróleo e azul marinho e se precisar uma esquinha de preto, vocês podem usar também, tá? Para iluminar esses tons de azul, tudo vai depender se você quer algo mais suave ou algo mais forte. Quando você quer algo mais suave, você vai vir para os tons de azul mais clarinho, como azul bebê, para iluminar. O azul bebê para iluminar é muito top, gente. E o azul hortência também, tá? Azul soft. Três cores que vocês podem usar para ficar mais clarinho. Já se você quiser iluminar o azul turquesa ou cobalto para ficar um tom mais azulado, menos esbranquiçado, fixado, você pode iluminar com azul caribe, vai anotando aí as dicas da Ju. Você pode iluminar também com azul cautrim, tá? Ou azul inverno. Tudo vocês têm que testar, meus amores. Pega um paninho, faz um teste, que vocês vão chegar naquilo que vocês pretendem. Tudo vai depender, entendeu? Se você quer uma luz mais acentuada ou menos acentuada. O branco, ele só vai entrar, meus amores, no caso de ponto de luz, tá? Aquela luz seca que você quer um ponto de luz, aí você coloca o branco, ok? Então, a dica de hoje, com tintas para tecido Acrilex, diretamente aqui da loja Festipel. Eles também têm site www.festipel.com.br, onde eles enviam para todo o Brasil, todo o material que vocês precisam para pintura em tecido. Consultem os produtos no site. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau!